A gente já quer passear, sabe? A gente já quer dar uns pulinhos, pegar uns pulinhos, é! Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver do existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro cresceu Pois Ele que me fez Ai, um dia me falou Desobediente, eu te perdi E acerto Meu Jesus Eu te amo tanto Quero sempre agarrar-te Ele levou como eu Me ama Quero sempre agarrar-te E me ama Com meu silveiro Com meu silveiro Com meu silveiro Milagre da criação Milagre da criação Com meu silveiro Quero trazer Pois Ele que me fez Nascer As crianças Ocupam um lugar Muito especial Muito especial Muito especial No coração do Pai Pois elas refletem Pureza real Pois Ele tá feliz Que o meu pai vai vir Meu pai vai vir Eu tô feliz Que eu tô com saudade Ai, que dê uma paz Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro Eu quero crescer Pois Ele que me fez Pois Ele que me fez Nascer Eu sou o milagre da vida 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 Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Oh Deus, sim, eu quero crescer Oh Deus, sim, eu quero crescer